Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre rigidez, sobre o quanto ser uma pessoa rígida atrapalha o seu processo de autoestima. Por que que eu decidi trazer esse vídeo? Porque esse é um ensinamento que eu aprendi nos últimos tempos e que realmente mudou a minha vida, porque eu tenho essa tendência a ser uma pessoa mais rígida, a pensar que se uma coisa é desse jeito nunca vai mudar e tem que ser daquele jeito, tipo, se eu tentei dessa forma, eu tenho que seguir tentando dessa forma. Sabe aquela pessoa que é um pouco temosa? Quando insiste numa coisa, acha que não é possível existir outra possibilidade, com aquela teimosia que não é uma teimosia boa, no bom sentido de você perseverar ou de você ser firme nos seus valores, não é nesse sentido dessa rigidez, né? É aquela rigidez que acaba despedaçando a gente, que acaba nos trazendo frustrações e por isso impacta tanto na nossa autoestima. Enfim, a gente tem muito pra conversar sobre esse tema, eu li sobre isso nesse livro aqui, Ser Felice e Ser Perfeito. É um livro maravilhoso, eu tenho já mencionado ele várias vezes pra vocês, vou até deixar o link aqui na descrição pra quem quiser saber mais, mas enfim, é uma leitura muito boa. Explodiu minha cabeça, assim, quando eu comecei a ler, porque é engraçado, eu achava que muita gente era assim, tipo, que isso era um normal, sabe? Eu tenho essa tendência a ser assim, mais rígida. Eu ia lendo o livro, eu falava, ué, mas todo mundo não pensa desse jeito? Tipo, as coisas não são assim? E eu percebi que não, tipo, que é uma... Claro, né? Eu já tinha percebido que eu tinha essa tendência e que era algo negativo, mas certas coisas, acordei de fato recentemente e isso me ajudou muito, muito mesmo. Se você chegou aqui agora, caiu aqui de paraquedas, eu sou a Annelidia e esse é mais um episódio da série Autoestima, uma série que eu iniciei aqui no meu canal no ano de 2020, mas eu já falo sobre a autoestima aqui na internet desde 2015. Quando eu comecei a passar pelo meu processo de autoestima, eu era muito insegura. Então, se você chegou agora, depois que você assistir esse vídeo, eu te convido a maratonar todos os outros vídeos da série, porque tem ouro aqui, tá? Eu comentei sobre isso lá no Instagram e muitas de vocês falaram assim, carambana, eu me identifico, eu percebo que eu sou assim também. Fala mais sobre isso. Essa questão da rigidez é uma característica de algumas pessoas, né? Não é todo mundo que tem essa tendência, que tem essa inclinação. E aqui no livro traz esse questionamento. De onde vem essa rigidez? Já que se trata de algo a princípio não desejado. E aqui entra o ponto-chave que vai iluminar muita coisa. A rigidez vem da insegurança. Por mais que você pense que o fato de você ser essa pessoa rígida, teimosa, é porque você é confiante, é porque você acredita muito naquilo que você tá ali, né, insistindo. Não. Muitas vezes é porque você tem medo. Medo de tentar algo novo, medo de enxergar outra possibilidade, medo de tentar fazer diferente e fracassar. Muitas vezes a gente vai ficar insistindo na mesma coisa, insistindo num hábito que não tá dando certo, numa atitude que a gente tá tomando e que não tá dando certo. A gente vai ficar insistindo naquilo porque a gente tem medo de tentar outra possibilidade. Vou dar um exemplo muito, muito prático, que foi o que puxou o gancho dessa conversa, desse tema lá nos meus stories e muita gente ficou querendo que eu falasse mais. Eu tô ensinando o Antônio a dormir sozinho, né, tô dando autonomia do sono pra ele. E eu fiz esse mesmo processo com o Biel quando ele tava com 3 meses e o Antônio tá com 7. E sem querer eu ficava comparando os dois. Não comparando eles, né, o Antônio e o Biel, mas comparando o processo. Então eu ficava o tempo todo lembrando de como eu tinha feito com o Biel e pensando que eu tinha que fazer exatamente da mesma forma com o Antônio. Então eu tinha que seguir a mesma técnica, né, pra ensinar ele a dormir. Porque se deu certo pro Biel, vai dar certo pro Antônio e só vai dar certo desse jeito porque foi o jeito que eu consegui fazer com o Biel. Sabe, assim, sem perceber eu ficava com isso na minha cabeça, né, e eu ficava assim pensando, não, então se eu conseguir fazer dessa forma usando esse método, essa técnica com o Biel, eu vou ter que fazer exatamente da mesma forma com o Antônio porque essa é a única possibilidade. Geralmente a pessoa que é muito rígida, ela fica com isso na cabeça, né, essa é a única possibilidade, só existe essa forma e não existe outro jeito. Mas isso, na verdade, revela uma insegurança, esse medo de tentar algo novo, de fazer diferente e não dar certo. E essa rigidez, ela possui um componente cognitivo que afeta o nosso modo de pensar, refletido nas condutas rotineiras e em uma vida emocional reprimida e até mesmo contida. Então, aqui fala, né, das nossas condutas de rotina, então isso que eu falei tem a ver, né, e sobre essa questão das emoções. E isso era algo que eu já sabia que eu tinha, né, a vida toda eu sempre fui uma pessoa que tem essa dificuldade de expressar os seus sentimentos. E é claro que aqui eu não tô me cristalizando, dizendo que eu sou assim e não vou mudar, muito pelo contrário, falo das minhas dificuldades, dos meus defeitos, das minhas fraquezas, justamente porque eu luto todos os dias pra melhorar, né, pra ser lapidada, pra não agir conforme as minhas inclinações, mas adquirir as virtudes necessárias. Então, quando eu digo assim, ah, eu sou uma pessoa rígida, não é que eu tô me cristalizando, né, e dizendo que eu sou assim, não. Inclusive, isso é algo que fala aqui nesse livro, que geralmente as pessoas que são rígidas, elas também têm essa tendência a se cristalizarem, dizerem assim, ah, eu sou assim, eu sou... Então a gente também não pode ficar se cristalizando, se rotulando o tempo todo. Mas enfim, tem esse ponto, né, eu sempre tive muito forte, assim, essa dificuldade de expressar os meus sentimentos, de falar o que eu penso, de falar o que eu tava sentindo, de falar o que tava me incomodando, de falar, às vezes até mesmo, coisas boas, né, sentimentos bons. Então, às vezes eu tenho essa dificuldade de expressar o quanto eu amo uma pessoa, o quanto eu gosto, sabe? Então essa vida emocional um pouco mais reprimida e contida, essa é uma característica de quem é muito rígida. E uma pessoa rígida, ela pode mudar? Aqui no livro diz que quanto mais rígida a pessoa for, mais difícil é. Mas claro que não, é impossível, né, óbvio. Mas aqui fala isso justamente pra gente pensar, né, num exemplo. Quanto mais dura uma pedra é, mais difícil ela é de se quebrar, né? E quanto mais mole, mais macia uma coisa é, mais fácil ela vai se despedaçar, vai se dissolver, enfim. Pra uma pessoa que é rígida mudar, não basta um simples e equivocado. Seja mais flexível, ou então, aja naturalmente, sabe? Simplesmente dizer assim, ah, seja menos rígida. Isso somente não basta, né? Aqui diz que a rigidez de pensamento traz consigo um determinado grau de obstinação ou teimosia. Que é o que eu falei, né, aquela pessoa teimosa. Alguns não possuem dificuldade pra reconhecer isso. Mas outros atenuam a situação, dizendo que se alguém me provar o contrário, eu não vejo problema nenhum em mudar de opinião. Então, se você é desse tipo de pessoa, que sempre pensa assim, não, eu acho que é assim. E se alguém me provar o contrário, talvez eu pense em mudar de opinião. Se você é desse tipo de pessoa, cuidado. Isso pode revelar uma insegurança muito grande. E por isso que isso impacta tanto a nossa autoestima. Muitas vezes a gente vai perceber que a gente tá errada. Que a gente, talvez nem tava errada, mas tinha uma forma melhor de se fazer tal coisa. E quando a gente descobre isso, é uma frustração muito grande, sabe? Pra pessoa que é rígida, isso acaba se tornando, ai, algo muito sofrido. E eu fui percebendo que realmente faz todo sentido. Porque muitas vezes na minha vida, eu me frustrava e me frustro, assim, às vezes quando uma coisa não dá certo. Quando algo que eu planejava não saiu como eu esperava. E é claro que ninguém gosta, né? Ninguém fica feliz quando os planos fogem do esperado ali, né? É um pouco desagradável. Mas, às vezes, isso tinha um peso muito grande pra mim. Justamente por essa insegurança. Por querer ter esse controle, segurando as coisas, né? Enfim, essa rigidez. E pra contrapor a rigidez, a gente entra com a inovação. E tem um exemplo aqui, uma analogia que eu achei perfeita. Que é o seguinte, é um exemplo, né? Antes de carregar o porta-malas do carro, geralmente pensamos primeiro em uma estratégia principal. A mala maior desse jeito e depois colocamos as demais, conforme nos parecer melhor, né? Então, você tá ali arrumando o porta-malas, você bota a mala maior, depois você vai ajeitando as outras. Ok. Se no fim, depois de todo o esforço de comprimir essas malas ali, e elas não couberem, nós podemos mudar a estratégia principal. E, talvez, colocar a mala maior no sentido contrário. Somente em última instância, que a gente vai diminuir as expectativas e colocar algumas na parte da frente do carro ou deixar alguma mala pra trás. Nem sempre será uma questão de tamanho. Então, como que a gente pode aplicar isso pra uma situação pessoal, né? Pra nossa vida, pra essa questão da rigidez. Quando, em algum momento, você pensar não posso, não consigo, não vai dar, né? Geralmente, a pessoa rígida, ela é muito fatalista, né? Tipo, ai, gente, eu percebi isso lendo livro. Porque, muitas vezes, ó, para pra pensar se você vai se identificar. Muitas vezes, a gente fala uma frase e fala assim Ai, eu nunca consigo isso. Ou, nunca dá certo aquilo. Ai, só dá certo assim. Sabe aquelas frases assim, muito Nunca, sempre, né? Isso é um sinal que fala, né? Pra gente, muitas vezes, sempre que a gente pensar assim Não posso, não consigo, é melhor a gente acrescentar, mudar, né? A frase e dizer assim Assim, eu não posso. Assim, eu não consigo. Porque é como o exemplo das malas, né? Não é que não cabem as malas Que, nossa, vai ter que deixar, largar tudo Cancela a viagem porque as malas não cabem Então, não é isso, né? É assim, ó Desse jeito aqui, não deu Desse jeito aqui, não funcionou Vamos pensar em outras possibilidades? Vamos inovar? Então, pra gente lutar contra a rigidez A gente vem com a inovação Então, a rigidez Ela gera, por consequência É o que eu tava comentando A tendência ao pensamento dicotômico A palavra é difícil Mas é aquilo que eu tava falando com vocês Dicotômico Ver a vida em preto e branco Não existe cinza Muitas vezes pra pessoa rígida É ou é preto ou é branco E o que que acontece? Acontece que os movimentos de uma máquina Quando perdem a lubrificação Também se tornam mais rígidos e bruscos Se comparados ao funcionamento contínuo E progressivo de um equipamento lubrificado Então, se você possui esse pensamento dicotômico Tipo, ou é preto ou é branco Ou é isso ou é aquilo Não existe outras possibilidades Se você possui esse pensamento assim Você vai ver as coisas de uma maneira muito extrema E o contraste entre o extremo positivo Dos projetos e ilusões que estão ali na nossa cabeça E os lógicos limites da realidade Vai ser uma frequente fonte de desencanto e decepção Então é aquilo que eu tava falando, né? A gente cria uma expectativa A gente idealiza aquilo E a gente vai e cai na realidade Isso vai gerar uma frustração Uma decepção muito grande E por isso vai afetar tanto a nossa autoestima E se a gente não tem Olha só como isso é forte Como isso é profundo Se a gente não tem essa capacidade de inovação De pensar em outras possibilidades A gente não vai conseguir amadurecer A vida adulta, né? A pessoa madura É aquela pessoa que sabe encontrar soluções A criança O que que é a criança? A criança ela não consegue resolver problemas Ela precisa de um adulto Então o adulto é aquela pessoa que sabe resolver Que sabe solucionar Então isso é amadurecer E isso faz parte do processo de autoestima Se eu não sei inovar Enxergar novas possibilidades Me reinventar Eu não consigo ter autoestima Porque eu nunca vou conseguir buscar Coisas melhores pra minha vida E a gente só estima aquilo que é estimado A gente só estima aquilo que é bom E se eu não tô nessa constante busca Nessa constante evolução Eu fico ali estagnada E não consigo ter autoestima E aí essa pessoa rígida Ela vai se tornando uma pessoa muito negativa E aí vai juntar essa rigidez Com o excesso de julgamentos Porque geralmente essa pessoa rígida A pessoa que tem autoestima baixa É uma pessoa que julga muito Que se julga demais Que tendo muitas inseguranças E aí vai juntando com essa tendência A ver a realidade de um modo dicotômico, né? Preto, branco, isso ou aquilo Com a nossa natureza Que é imperfeita, né? Nós somos seres imperfeitos Junta tudo isso Vai ser um resultado negativo Vai ser frustração Esse pessimismo Fala justamente isso aqui no livro Esse pessimismo Gera uma maior insegurança E baixa autoestima Que promove novos julgamentos E assim recomeça o ciclo Sem dúvida Esse modo de interpretar a realidade Limita muito a nossa possibilidade de mudar Já que, de cara A única mudança possível Seria ir a outro extremo Entende? Por isso que é tão difícil Porque a pessoa rígida Pra ela é tipo Ou preto ou branco E aí Pra ela é difícil mudar A outra possibilidade É algo muito longe Algo muito distante Algo muito diferente Então É impossível mudar Sendo que existem Outras possibilidades também E é que fala justamente isso É preciso aprender A avaliar Os aspectos positivos E negativos De qualquer situação Ver a vida Como um contínuo Onde cabem Infinitas avaliações Intermediárias Então a gente tem que fugir Desse catastrofismo Dessa tendência a aumentar as coisas Esse fatalismo Essa inclinação faz com que a gente seja pessimista Em relação ao nosso presente E ao nosso futuro E a gente fica estagnada E a gente vai buscar Desesperadamente Estar a par de tudo A gente quer controlar tudo A gente quer saber tudo A gente quer prever o futuro Isso vai gerando uma ansiedade muito grande E aqui eu não vou nem entrar fundo No tema da ansiedade Nessa questão Em relação à saúde mental E gente, aqui eu preciso abrir aquele parêntese Abrir aquele ponto Aquele asterisco Dizer Claro que se isso está em excesso Se você percebe que é uma dificuldade Se você percebe que não está normal Buscar uma ajuda profissional De um psicólogo De um psiquiatra Pra resolver Aqui no livro fala justamente isso Transtornos de ansiedade Coisas que podem vir disso Então aqui fala Que o que resolve É a gente substituir Esses nossos pensamentos automáticos E rígidos Nessa coisa catastrófica Não é isso É aquilo Substituir tudo isso Por pensamentos Mais otimistas Aqui gente Não é uma questão de Ai pensamento positivo Tipo Vou falar uma coisa E vou atrair aquilo Por causa do meu pensamento Não é isso Não é uma questão de Assim É uma coisa real Porque na vida Existe sim um lado positivo Mesmo que algo seja Aparentemente muito ruim Daquele mal A gente pode tirar um bem Porque Deus é bom E se ele permite um mal Não é porque ele quer aquele mal Mas é porque ele é bom E até daquele mal Ele consegue tirar um bem maior Mesmo que a gente não veja Mesmo que a gente não compreenda Mesmo que a nossa natureza imperfeita Não enxergue aquilo Essa é a chave do otimismo Dentre várias outras coisas Que envolvem essa virtude A virtude do otimismo Inclusive no clube da autoestima Que é o nosso espaço O nosso lugar seguro A minha assinatura pra mulheres Que desejam crescer Amadurecer E se tornarem a sua melhor versão Lá no clube da autoestima Eu dei uma aula Sobre a virtude do otimismo E várias outras virtudes No clube da autoestima A gente tem mais de 90 aulas É realmente um acervo Muito valioso Um baú repleto de tesouros E o valor da assinatura É uma assinatura mensal Você assina pelo período Que você quiser Pelo tempo que você quiser É uma assinatura mensal E é por um valor Muito simbólico Perto de todo o conteúdo Que é entregue Se você assina por um mês E fica ali Por pelo menos um mês Você já consegue transformar Inúmeras áreas da sua vida Porque lá no clube A gente passa por várias áreas Tem aulas com várias convidadas Várias especialistas Em vários assuntos perentes Então realmente assim Eu falo que eu nunca entreguei Tanto conteúdo de valor Quanto eu entrego no clube Né? Não tinha como não mencionar Não lembrar disso aqui E dizer que eu queria muito Que todas vocês Tivessem a oportunidade De passar pelo clube Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição Se você ainda não assina Se você ainda não assinou Corre e não perde mais tempo Tá? A gente perde tempo com tanta coisa A gente gasta com tanta besteira A gente esquece de investir Na nossa vida Né? E o clube Ele é profundo Mas ao mesmo tempo Ele é simples Ele é prático Você acessa na palma da sua mão No seu celular Você pode baixar Assistir as aulas Enquanto tá no carro Enquanto tá lavando uma louça Enquanto tá fazendo uma unha Enquanto tá amamentando um filho Enfim Realmente o clube é pra você Eu fiz pensando em cada uma de vocês aqui Que me seguem Que acompanham E que querem se aprofundar E se tornarem a melhor versão de vocês Então a esperança Esse otimismo Não é somente um estado De ânimo De que algo vai dar certo Né? Tipo Não é simplesmente ficar Né? Como eu falei Com aquele pensamento positivo Mas Um sentido muito mais profundo É estar convencida De que nós vamos conseguir o melhor E tudo o que acontece conosco Nos prepara Pra que aproveitemos esse prêmio Então é ter essa certeza De que nós vamos conseguir o melhor Mesmo que não tenha Todos os pontos positivos E que não seja Do jeito que a gente idealizou E pra finalizar Outro perigo Dessa rigidez de pensamento É que Se for verdade Que há somente Uma solução possível Razoável Ou permitida E aí no final das contas O resultado é diferente Do que você imaginou Do que você esperava Talvez você vai concluir Que não se esforçou O suficiente Pra alcançar Essa solução E aí Sua autoestima fica baixa Você se frustra Você pensa que as coisas Não tem sentido Enfim E aí a consequência lógica Vai ser pensar Que você precisa Exigir mais de você mesma E continuar tentando Sempre na mesma linha E aí você vai ficar insistindo Numa coisa Que talvez não era bem aquilo E aí sempre a culpa Vai ser sua Mas a solução Também vai ser sua Sabe O mundo vai girando Em torno do seu umbigo E aí olha o quanto Isso é perigoso Como dizia Machado O mais importante Para que uma ideia Fixa Sobreviva É que você seja Capaz de criar A sua própria realidade Ou seja A gente vai saindo Da nossa própria realidade E aqui eu não quero dizer Que o contrário Da rigidez É um pensamento mole É um pensamento É uma personalidade fraca Uma personalidade Que não tem valores É uma pessoa que Tanto faz Ah, tudo está certo Não é isso mesmo Porque isso também seria Uma certa rigidez No sentido de achar Que então Tudo ok A pessoa se torna Uma pessoa assim Aquela pessoa indiferente E querendo ou não A indiferença Acaba se tornando Um outro tipo de problema Muitas vezes A gente que tem Essa tendência A rigidez Acha que A única solução possível Para não ser rígida É você ser uma pessoa fraca É você ser uma pessoa mole É você ser uma pessoa Que aceita tudo Que acredita em tudo Que não tem valores E não é isso Muito pelo contrário As pessoas Que mais tiveram valores Que mais tiveram Vidas heróicas Que tiveram virtudes Souberam amar Que tiveram uma personalidade forte Foram pessoas Que tiveram essa sabedoria Essa maturidade De mudar o caminho Quando era preciso Ouvir pessoas mais sábias De ouvir a todos De ouvir todas as pessoas E escolher aquilo que é melhor Escolher a verdade E não criar a sua própria realidade Então é isso O intuito desse vídeo O intuito de tudo De todos os vídeos Que eu falo aqui Na série Autoestima É fazer com que vocês olhem Para a verdade E a partir disso Vocês pensem É isso Como eu não tinha pensado E as luzes vão se acendendo Eu espero de verdade Que esse vídeo tenha ajudado vocês Aqui tem mais um monte de pontos Em relação a isso Que eu nem consegui citar aqui Senão o vídeo iria ficar enorme Mas se vocês quiserem A gente pode continuar conversando Continuar falando mais sobre isso Ou trazendo outros pontos Que tem aqui nesse livro Não só relacionados A essa questão da rigidez Envia esse vídeo Para uma amiga Que você acha que vai se identificar Que você acha que vai gostar Para uma amiga Irmã Tia Prima Mãe Enfim Compartilha esse vídeo Compartilha a série Manda o link da série Da playlist E é isso Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau